E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional para regulamentar o combustível do futuro. Essa proposta inclui iniciativas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e incentivar a produção de biocombustíveis. Os investimentos previstos passam de 250 bilhões de reais. A proposta do governo é aumentar o uso de combustíveis sustentáveis e de baixo carbono. O projeto de lei do programa combustível do futuro encaminhado ao Congresso Nacional traz um conjunto de iniciativas para ajudar o Brasil a atingir as metas internacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa. Serão mais de 250 bilhões em investimentos. Isso é transição energética. É a verdadeira economia verde. É o Brasil liderando a transformação energética no mundo. O combustível do futuro foi construído a várias mãos. Governo, indústria, associações representativas dos vários segmentos relacionados ao mercado de combustíveis e comunidade científica. O texto propõe a integração de políticas públicas para incentivar as energias renováveis e atrair os investimentos para dar competitividade aos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis. O projeto cria também o Programa Nacional do Diesel Verde, que reforça a transição energética e a redução da dependência externa de diesel derivado de petróleo, por meio da incorporação gradativa do diesel verde à matriz de combustíveis do país. E ainda altera os limites máximo e mínimo da mistura de etanol anidro à gasolina. O mínimo passa para 22% e o máximo fica em 30%, medida que também é relevante, pois o etanol contribui para a redução do preço da gasolina ao consumidor. Outro ponto do projeto é o marco regulatório dos combustíveis sintéticos no Brasil, cuja regulação será atribuída à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Mais uma contribuição é a proposta de marco regulatório para o exercício das atividades de captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, que também terá a regulação atribuída à ANP. E não são só os veículos que estão na mira do Programa Combustível do Futuro. O texto institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Pela nova política, as operadoras aéreas ficam obrigadas a reduzir as emissões de dióxido de carbono entre 1% a partir de 2027, alcançando redução de 10% em 2037. A natureza de um lado e a irresponsabilidade do ser humano do outro de tanto desmatar o planeta e de tanto poluir o planeta está dando uma nova chance ao Brasil. A chance de que a gente pode se transformar numa coisa tão ou mais importante do que o Oriente Médio é para o petróleo, a gente pode ser para os combustíveis renováveis.